Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. O déficit nas contas do governo chegou a 163 bilhões de reais entre os meses de julho do ano passado e julho deste ano. O balanço foi divulgado nesta terça-feira pela Secretaria do Tesouro Nacional. A retração da economia ainda está prejudicando as contas públicas. A arrecadação de impostos como de importação, de renda e sobre produtos industrializados teve queda de janeiro a julho. O total recolhido no período, comparado aos sete primeiros meses de 2015, caiu 7,3%. De janeiro a julho também aumentaram os gastos do governo. Com benefícios previdenciários, o aumento foi de quase 15 bilhões de reais. Já com o seguro-desemprego e o abono salarial, a ampliação atingiu 5,5 bilhões de reais. É o fato da Previdência hoje ser o maior fator de deterioração das contas públicas do governo central. E isso se acentuou bastante em 2016. O número de contribuintes se reduz em 500 mil aproximadamente esse ano em função do mercado de trabalho, do quadro do mercado de trabalho. E do outro lado nós temos benefícios que rodam naturalmente segundo suas taxas de indexação. E isso tem desequilibrado fortemente a Previdência. Com a queda na arrecadação e o aumento de gastos, o governo fechou julho com um saldo negativo nas contas públicas de mais de 18 bilhões de reais. De janeiro a julho, este saldo é ainda maior, superando 51 bilhões de reais. Já nos últimos 12 meses, encerrados em julho, o déficit ultrapassa 163 bilhões de reais. O julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff caminha para o fim. A previsão é que os senadores votem nesta quarta-feira. Nesta terça-feira foram ouvidos os advogados de acusação e defesa. Depois foi aberto o debate entre os parlamentares. Cada um com direito a 10 minutos para falar. A expectativa é que nesta quarta-feira o presidente do processo, o ministro Ricardo Lewandowski, apresente um resumo dos argumentos das partes envolvidas. Dois senadores favoráveis ao impeachment e dois contrários terão cinco minutos cada para encaminhamento de votação. Depois é aberta a votação nominal. São 81 senadores. Se pelo menos 54 votarem a favor do impedimento, Dilma é afastada do cargo e Michel Temer assume a presidência do país. Se não chegar a 54 votos, Dilma Rousseff será reconduzida ao cargo. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República afirmou em nota que o debate no Senado Federal sobre o processo de impeachment gerou falsas acusações de retirada de direitos sociais previdenciários e trabalhistas. De acordo com a nota, não é verdade que esteja em debate a idade mínima de 70 ou 75 anos para os aposentados, assim como também não será extinto o auxílio-doença ou a CLT. Ao contrário, todas as propostas do governo são para assegurar a geração de emprego e a viabilidade do sistema previdenciário. Sempre respeitando os direitos e garantias constitucionais. Termina amanhã o prazo para sacar o abono salarial. O valor do benefício é de um salário mínimo. Sobre o saque do PIS-PASEP e também sobre a situação trabalhista no país, nossa equipe conversou com exclusividade com o Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ministro, qual é a dica que o senhor dá para os trabalhadores que ainda não requereram o abono salarial? Aqueles trabalhadores que tiveram a sua carteira assinada no ano de 2014 e a remuneração não ultrapassou a dois salários mínimos, eles poderão comparecer numa agência da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil até o dia 31 para retirarem o seu abono. Essa é uma prorrogação específica para uma situação específica somente para aqueles trabalhadores que perderam o prazo que encerrou-se no dia 30 de junho. Então é fundamental que esses trabalhadores, nós temos ainda em torno de um milhão de trabalhadores que ainda não compareceram nas agências. Agora, uma das questões problemáticas da atualidade é a questão do desemprego no país. Como o governo federal está trabalhando com essa ideia, ou seja, reduzir o número de desempregados na nossa sociedade? Veja, o Brasil foi afetado nos últimos dois anos por uma crise de dimensão devastadora. Hoje nós temos em torno de 11 milhões de brasileiros que nas ruas das suas cidades procuram uma oportunidade de trabalho e não encontram. Hoje a economia, apesar da conjuntura de expectativa positiva que se estabelece nesse novo cenário, o mercado mostra sinais de confiabilidade e é fundamental para que a empregabilidade retorne. No caso, o Ministério do Trabalho tem a competência de promover políticas públicas de proteção ao trabalhador e os investidores, principalmente o investidor que investe no capital, tem que ter a confiança de segurança jurídica nos seus contratos. E o governo trabalha nessa sinalização para oferecer segurança jurídica para o investidor e ele possa investir e, por consequência, gerar empregos. Esse é o momento do país onde se fala muito de reformas, por exemplo, da Previdência e também a reforma trabalhista. O que o governo federal entende pela reforma trabalhista? A reforma trabalhista, que eu chamo de atualização da legislação trabalhista, ela se estabelece em três eixos que são fundamentais. Trazer segurança jurídica para que a leitura do contrato de trabalho, que é feita pelo trabalhador, pelo empregador e pelo juiz, seja a mesma. O segundo eixo é políticas públicas que promovam oportunidade de ocupação para esses milhões de brasileiros que não têm uma ocupação com renda. E o terceiro eixo, que é fundamental, é consolidar direitos. Agora, uma coisa que o governo reforça é que essa reforma não vai reduzir direitos dos trabalhadores. Direito você não revoga, direito você aprimora. O problema não é o trabalhador, não é a remuneração do trabalhador, não é o fundo de garantia, não é o décimo terceiro, não são as férias do trabalhador. O problema está justamente na estrutura jurídica das relações entre capital e trabalho, que traz oportunidade de interpretações subjetivas. E o bom investidor, o investidor que investe na produção, ele fica com medo, dali na frente, ele ser injustiçado com uma decisão trabalhista injusta e que venha onerar o seu patrimônio. E esta edição termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as notícias também em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Acompanhe as notícias também em nossas redes sociais.